A quarta e última semana de outubro chegou com tudo, players! Tem jogo, olha, tem jogo pra todo tipo de player, jogo muito bom, hein? Mas muito bom mesmo! Temos até jogo que de repente, pá, a Nintendo colocou lá, tá aí, jogo fantástico e já entrou com promoção. É sério, players, não tem como você ficar com o mês de outubro sem levar o jogo novo pra casa. Vocês estão prontos para análise de promoção? Então sejam bem-vindos a NTD Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além! Players, vocês já conhecem. Não é porque está em promoção que quer dizer que o jogo tá no preço bom. Então vamos verificar os jogos que realmente não estão em promoção no nosso Nintendo Switch. A gente tem jogo com valores melhores praticados em outras plataformas. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Dev May Cry 3 Special Edition com 40% de desconto. Reação, aventura da Capcom para até dois jogadores, ah, aqui no Brasil, por R$ 49,80 até o dia primeiro. Só que no PC, R$ 33,99 no preço full, hein? E sem promoção. Nota na Metacritic, 82 de 7,6 pelos usuários. Tempo de campanha, 54 horas. O custo era R$ 92,00. Crysis 2 Remastered com 45% de desconto. Ação e tiro em primeira pessoa, ah! Aqui no Brasil, 84 até o dia primeiro. Só que no PC, 34 de 19 também até o dia primeiro lá na Epic Games. Nota na Metacritic, 7,9 pelos usuários. Tempo de campanha, 15 horas. O custo era R$ 4,61. Resident Evil com 50% de desconto. A aventura da Capcom no PC, no precinho. Por R$ 16,72 até o dia primeiro. Nota na Metacritic, 83. Tempo de campanha, 28 horas. O custo era R$ 1,48. Pegando no Switch. Resident Evil Revelations 2. A ação da Capcom está em PTBR. Até dois jogadores, aqui no Brasil. Por R$ 33,20 até o dia primeiro. Só que no PC, por R$ 1,68. Players, R$ 1,00. Nota na Metacritic, 73. Tempo de campanha, 35 horas. O custo era R$ 0,94. Don't Starver. Será que eu falei direito? Nintendo Switch Edition. Com 75% de desconto. A aventura está em PTBR, graças a Deus. Aqui no Brasil, por R$ 19,97 até o dia 31. O Don't Starve Together. Falei direito, hein? Falei direito. Lá no México. Não tem nem shopping aqui no Brasil, hein? Por R$ 31,82. Só que no PC, esse jogo está saindo por R$ 9,51. Até o dia primeiro, com 66% de desconto, hein? Nota na Metacritic, 78. Tempo de campanha, 122 horas. O custo era pegando o Switch, R$ 0,16. Animus com 68% de desconto. É RPG, luta, ação, aventura. Só que só tem japonês, chinês e inglês. Só que está no seu menor prehistórico no Switch, por R$ 41,58 até o dia 9 de novembro. No PC, ele está saindo por R$ 28,99. Nota na Metacritic, que tempo de campanha. E custo hora, nós não sabemos. Dead by Daylight, com 60% de desconto, ação, multijogador e tiro, para até 5 pessoas do online, lá na Shopping Americana. Não tem aqui no BR, tá? Por R$ 11,99. R$ 11,99? R$ 11,99. Então, cara, isso dá mais ou menos R$ 93,85 até o dia primeiro. E no México, R$ 61,66, tá, players? Só que no PC, R$ 19,99 na promoção até o dia primeiro. Nota no Metacritic, no Switch, R$ 61,3,5 pelos usuários. Que notinha, hein? Tempo de campanha, pelo menos, compensa. 311 horas, tem bastante hora de jogo aqui. O custo hora, nessa métrica, R$ 19,00. Agora sim, players, agora sim. Vamos para os jogos que estão valendo a pena pegar no nosso Soul Witch. Volta a entrar em promoção o LEGO Star Wars Skywalker Saga, com 40% de desconto. É a ação. Está em PTBR. Está dublado em PTBR, players. Até dois jogadores no seu menor preço histórico aqui no Brasil, por R$ 134,94 até o dia 31. Nota no Metacritic, é R$ 79,00. Tempo de campanha, 85 horas. O custo hora, R$ 1,62. LEGO DC Super Villain Deluxe Edition. Tem que ser a Deluxe Edition, hein? Não pode ser a base. Com 85% de desconto. Aventura e ação aqui no Brasil, por R$ 56,24 até o dia 7 de novembro. Nota no Metacritic, é 75, tempo de campanha, 43 horas. O custo era R$ 1,30. E players, tem quadro novo aqui no canal, hein? Olha só, dá uma conferida, vamos debater, vamos discutir que o canal é pra isso. De player pra player. LEGO Harry Potter Collection, com 80% de desconto. Aventura e ação aqui no Brasil, por R$ 49,99. Só que na Colômbia, por R$ 33,48 até o dia 7. Nota no Metacritic, 73, tempo de campanha, 55 horas. O custo era R$ 0,60. É mês das crianças, é mês das crianças, então vamos mais um LEGO. Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition. Também tem que ser a Deluxe Edition, hein, players? Não pode ser a normal, tem que ser a Deluxe Edition, com 90% de desconto. Aventura e ação está no seu menor preço histórico, players. Aqui no Brasil, por R$ 22,49 até o dia 7. Nota na Metacritic, 76, tempo de campanha, 58 horas. O custo era R$ 0,38. Vamos pegar um jogo difícil aqui. Ghosts and Goblins Resurrection, com 33% de desconto. A ação da Capcom para até dois jogadores aqui no Brasil. Por R$ 86,43 até o dia 1. Nota na Metacritic, 74, tempo de campanha, 23 horas. O custo era R$ 3,75. Faz 8 anos que eu estou tentando gerar esse jogo. Figment, com 90% de desconto. É a ação, a aventura, puzzle, está em PTVR. Players, olha só o precinho, hein. Todos junto comigo, façam isso. É dar uma paz de espírito, façam comigo. Lá na Argentina. Por R$ 1,21, players, dá para trocar por moedas de ouro. Nota na Metacritic, 75, tempo de campanha, 6 horas. O custo era R$ 0,20. E olha que paz de espírito. The House of the Dead Remake com 33% de desconto. Arcade, ação. E tirem primeira pessoa lá dos primórdios dos fliperamas. Aqui no Brasil, por R$ 79,73 até o dia 1. Nota na Metacritic é 63, tempo de campanha, 5 horinhas. O custo, ora, R$ 15,94 nessa métrica. Para players, nessa métrica. E players, só um spoilerzinho aqui. Essa semana tem análise de jogos de Halloween, hein. Não vai perder, a gente solta essa semana. Blossom Tales, com 65% de desconto. Plataforma, ação, aventura, RPG. Entendemos, só faltou o PTBR para estar completo, players. Lá no México, por R$ 22,26 até o dia 2, hein. Mas já esteve por R$ 18,74, o Nintendo. Pô, tem que ficar puxando a tua orelha agora? Faz promoção direito. Nota na Metacritic é 80, tempo de campanha, 13 horas. O custo, ora, R$ 1,71. Players, vamos falar muito sério aqui, hein. Esse jogo é praticamente obrigatório para todo nintendista poder aproveitar ao máximo o seu Nintendo. Monster Hunter Rise, com 25% de desconto. A ação da Capcom está em PTBR. Entendemos, é um jogo fantástico, players. Fantástico, e é aqui no Brasil. Por R$ 138,00 até o dia 1º. Nota no Metacritic 88, tempo de campanha, 150 horas, subestimado. Dá para fazer muito mais do que isso. O custo, ora, nessa métrica, é R$ 0,92. E a players tem a versão Monster Hunter Rise, mais a DLC Sunbreak, por R$ 248,42. E só a DLC Sunbreak, se você já pegou esse jogo antes, por R$ 149,62. Superhot, com 50% de desconto. A ação Puzzle Primeira Pessoa está em PTBR aqui no Brasil, por R$ 34,50 até o dia 1º. Nota no Metacritic 83, tempo de campanha, 20 horas. O custo, ora, R$ 1,72. Vocês acharam que nós íamos deixar de fora essa outra obra-prima aqui? Monster Hunter Stories 2, com 50% de desconto. RPG e A Aventura da Capcom está em PTBR. Tem demo players, pacote completo, palmas. Palmas, palmas, que é assim que a gente gosta. Aqui no Brasil, por R$ 124,50 até o dia 1º. No Chile, dá para pegar também para um preço bacana, mas vale a pena com moedas de ouro, porque vocês estão ligados, né players? Tem taxa de cartão. Nota no Metacritic 82, tempo de campanha, 148 horas. O custo, ora, R$ 0,84. Players, só tem jogão aqui, hein? Vai ficar ainda melhor se você se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E para garantir, ativa o sininho, que a gente vai sempre te mostrar ótimos conteúdos, ótimos jogos, sem passar pano para ninguém. Borderland Game of the Year Edition, com 67% de desconto. Tirem primeira pessoa RPG e ação para até dois jogadores na Argentina, por R$ 31,89 até o dia 30. Aqui no Brasil, R$ 49,48. Vejam taxa de cartão, hein players? Nota no Metacritic é R$ 7,5 pelos usuários. Tempo de campanha, 82 horas. O custo, ora, R$ 0,38. Bioshock 2 Remaster, com 60% de desconto. Tirem primeira pessoa e ação na Argentina, por R$ 25,79 até o dia 30. Metacritic é R$ 8,0 pelos usuários. Tempo de campanha, 23 horas. O custo, ora, R$ 1,12. E a players, Bioshock 1 e The Collection também estão em promoção. Plale... Plá, de novo. Pra lembrar, players... Cebolinha que bate aqui. Se você é team physical, vamos deixar os links dos jogos aqui na descrição. Dobos Heroes, com 98% de desconto. Plataforma, puzzle, aventura, ação, está em PTBR. Aqui no Brasil. Por R$ 1,00, players. R$ 1,00 até cair. Até cair com esse precinho tão pequenininho aqui. Nota no Metacritic. Tempo de campanha e custo, ora. Não sabemos, mas é R$ 1,00, players. É R$ 1,00. Players, se por acaso vocês ainda não viram o nosso último vídeo de análise de promoções, corre que ainda dá tempo. Tem jogo lá em promoção que você vai aproveitar. Olha que maravilha, players. Do nada. Pá! A Nintendo coloca esse presente pra gente. Alan Wake Remastered com 20% de desconto. Acabou de ser esse jogo, players. Aventura, ação e tiro está em PTBR, players. Olha só. Pra quem não conhece esse jogo, o tio vai contar. Esse aqui foi um sucesso. Sucesso na década aí de 2015, eu acho. Alguma coisa assim. Ele foi o segundo jogo mais pirateado do Xbox 360, porque a galera queria jogar de qualquer jeito. É um baita jogo. Na Colômbia, por R$ 27,89, players. Tá muito bom o preço, hein? Nota no Metacritic é R$ 77, avaliando pelo PC. Tempo de campanha, 24 horas. O custo, ora, nessa métrica, tá R$ 1,16. Players, é muito jogo bom. É muito jogo bom. Vamos fechar outubro com chave de ouro. Foi fantástico. Muito obrigado a todos vocês. Se puderem, dá um joinha que fortalece muito o canal, beleza? Agradeço a todos vocês que estão sempre participando, sempre comentando de coração. Players, tamo junto. Eu sou o Sam, nos vemos no próximo vídeo, nos campos de batalha, ou então, liberando espaço no cartão de memória, pra cadê mais jogo? E aí E aí E aí E aí Obrigado.